Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar com vocês neste instante, que na realidade já aconteceu em outro momento, em outro lugar. Apenas estamos nos reencontrando para falar do que já trocamos ideias. O tema de hoje, vocês preferem que continue o mesmo ou quer mudar? Trabalho, recuperação e renovação. É do interesse de vocês? Dentro do tema, vocês preferem que eu traga algo que acrescente no já dito ou fale mais do mesmo? Você poderia acrescentar, que eu acho que é o ideal para cada um de nós. Porque talvez o mesmo já foi. Já está, exato. E dentro disso, eu posso falar de coisas simples com profundidade? Ou prefere que eu fale de coisas profundas com simplicidade? Eu só posso uma. Aí eu não acrescento nada, eu vou ficar na superfície. Por isso que eu falei de duas formas. Então eu tenho que falar de coisas simples com profundidade. Porque aí a gente dá para entrar na toca do coelho e ver onde a gente vai chegar. E ao mesmo tempo, eu posso falar muita coisa de pouca coisa ou prefere que eu fale pouca coisa de muita coisa? E eu só fico com uma. Eu vou falar muita coisa de pouca coisa. Para eu poder aprofundar, porque senão eu fico na superfície. E eu vou ler três frases que estão no começo do livro, para ver o que vocês sentem da vibração das três. Um é de Albert Einstein, outra de Bezerra de Menezes e a outra é de Vitor Hugo. A gente pode lembrar com muito carinho de Vitor Hugo, agora, por ocasião do incêndio na Catedral de Notre Dame. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Einstein. Porque eu vou falar alguma coisa que vai parecer absurdo para alguns. Agora, pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E nada, nem todos os exércitos do mundo, pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Tem sentido essas frases para vocês? Chegamos aqui para falar de trabalho, recuperação e renovação e vimos essa riqueza de valor imensurável esperando trabalho. E sabemos que a codificação dos Espíritos, ou a doutrina dos Espíritos, o que chamamos codificação, está nesta obra somente. Aqui está a codificação. As demais decodificam a codificação. E se essa obra não tivesse senão, uma questão, para mim já seria o suficiente. E não é a que muitos estão acostumados. O conhece-te a ti mesmo na 919. Não é esta. Embora ela seja a mais bem arquitetada de toda obra. É a de número 909. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações com os seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E decodificando esta questão, esta obra que veio na sequência. Não na sequência literal, porque veio antes dela a revista Espírita. Depois, o que é o Espiritismo. Espiritismo na sua expressão mais simples. E até chegar nesta. Aqui narra que nós precisamos de duas coisas para nos conduzir como Espíritos imortais. Principalmente para dar direção a nossa mediunidade. Conhecimento de causa e valores morais. Para que possamos fazer alguma coisa com segurança. E ao mesmo tempo, na obra considerada terceira. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos. E colocassem a sua vontade a serviço dessa força. Seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Verdadeiros milagres. Que não passam de um desenvolvimento do aprimoramento das capacitações humanas. De modo que, quando olhamos para o livro dos Espíritos. Percebemos que ele é dividido em quatro livros. Num só. A primeira parte trata da nossa origem. A segunda, da nossa natureza. A terceira, de nossa destinação. E a quarta, a justiça divina. As bênçãos e consolações. E sabemos que o livro dos médios tem como objetivo decodificar a primeira parte. É isso? A Gênesis faz isso, embora sendo a quinta obra. Então, ela fala dos elementos gerais do universo. O livro dos médios mostra a natureza do ser com seus potenciais. O Evangelho segundo o Espiritismo fala da terceira parte das leis morais. E alguém lembra qual é a segunda lei? Dou uma colinha. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores. E a primeira lei, nós chamamos de lei de adoração. Mas Emmanuel narra que não tem como adorarmos a Deus se não for na ação. Porque é adorar na ação, já que ele trabalha sempre, Jesus trabalha também e convida-nos a trabalhar por nossa vez. Assim sendo, a oração, como nós a classificamos no Espiritismo, serve para três coisas. Louvar na ação, pedir trabalho e agradecer que é trabalhar, segundo Joana de Ange. Gratidão é quando eu coloco a dádiva na ação. E sabemos que a terceira lei é a lei de reprodução. Nós vamos recuperar alguma coisa. Reproduzir alguma coisa. E a quarta lei me dá o direito de conservar o que eu reproduzi. O que eu recuperei dos meus arquivos ou dos arquivos cósmicos. E a quinta lei me dá o direito de renovar o que eu recuperei ou o que eu conquistei. A lei de destruição. Tudo morre para renascer, para se renovar. E para que tenhamos uma ideia, a lei que me dá o direito de recuperar, de reconstruir alguma coisa ou de, como está na própria lei, de reproduzir alguma coisa, a lei de destruição é 100 trilhões de vezes mais potente do que a de construção e conservação. Ou seja, ninguém fica estático. Ou nós andamos, ou a própria lei começa a pedir de volta aos talentos. De modo que a quinta lei é a lei de sociedade. E Emmanuel, Emmanuel narra na obra Pensamento e Vida, somos sempre a soma de muitos. Eu já sou uma sociedade organizada. Só o meu corpo já soma 600 trilhões de células. E esses 600 trilhões só formam 10% de sua massa. 90% são vírus, bactérias, micróbios, vermes, ultra vírus, que foram criados para sustentar o corpo. Então, quando eu não tenho uma noção desse trabalho, dessa recuperação e dessa renovação, eu quero expulsar o povo, dizimar o povo, usando as guerras químicas, as bombas atômicas com o nome de antibióticos, outras muito piores, chamadas quimioterapia, radioterapia e tantas outras. E algum remédio, em parte, alguma cura a alguém? Eu disse que iria falar algumas coisas absurdas. Eu já fui médico de corpos em várias medicinas acadêmicas e alternativas, desde a medicina chinesa à atualidade. Hoje, além de corpos, estamos exercitando a medicina da alma, começando por curar-nos a nós mesmos. Já que a obra narra que podemos, se eu souber a força que tenho e colocasse a minha vontade a serviço dessa força, vocês sabem que força é esta? Emmanuel, na obra Irmão na lição Renúncia, narra que o Evangelho não está aqui, nos livros, somente nem acolá, mas em nossa própria consciência, no nosso próprio espírito, em nosso coração. E Joana de Antes, na obra Espírito e Vida, narra que o Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E aí nós decoramos o Evangelho e achamos que isso, de fato, é o Evangelho. Decorá-lo, usar de palavras belas para recitá-lo, e esquecendo que o Evangelho está na nossa consciência, em nosso coração. E eu preciso colocá-lo em ação. Para isso, Allan Kardec narra que a prece é uma magnetização, conforme consta nesta obra. E por meio dessa prece, eu vou colocar em ação esse patrimônio. Com ele eu posso interagir com o seu universo, que busca assistência, desagregar o energismo que o perturba, que o perturba. E após fazer isso, Kardec, nesta obra, eu preciso evocar a sua consciência, o seu espírito, e com palavras bem conduzidas, amorosas, levá-lo à mudança de direção. Porque ele narra também, em obras póstumas, que é a última que está lá, que não raramente somos os nossos próprios obsessores. antes de quem quer que seja almejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. E em obras póstumas também, ele narra que quem aplica o passe é quem está impondo as mãos, quer receber um passe, e eu não tenho mãos. que eu estou aplicando o passe? Porque por cada partícula do meu perispírito, eu me conecto com o seu e faço acontecer. E quem garante que sou eu que estou te doando alguma coisa? Se é você que tem mais do que eu. Está aqui. Doa quem tem mais. Por isso que às vezes eu imponho as mãos sobre você e começo a flutuar. E você já estava flutuando quando sentou. Não sei por que que sentou para aplicar passe. Para receber passe, desculpe. E às vezes você que sentou, levinha, sai pesadinha. Você já sentiu isso após o passe? porque nesta obra fala que eu posso asfixiar alguém com o passe ou aliviá-lo. Porque eu vou qualificar os fluidos com as minhas virtudes. se eu não as tenho, eu vou perturbá-los. Então, o trabalho sim. Como nós colocamos no livro, num dado momento, o trabalho consciente. E não só consciente. Responsável. E não só responsável. Perseverante. E não só isto. fruto do esforço bem direcionado visando conhecer-se a si mesmo, conduzir-nos a a autoiluminação. E, consequentemente, a libertação das amarras constritoras de nossa própria consciência. Trabalho. Então, não é só trabalhar. Se eu for higienizar um banheiro e não souber os produtos que eu vou usar, eu posso fazer uma bela confusão. se eu for limpar uma esquadrilha de ferro de uma janela e usar material indevido, eu posso comprometê-la toda e enferrujar rapidamente com o tempo. Por isso, como que eu posso fazer um trabalho que eu desconheço o que estou fazendo? Você sabe comer? Sim. Quantas vezes você mastiga? Várias vezes. Várias. De 30 a 80 vezes é a recomendação acadêmica da medicina. Quando você come, você está ali inteira dialogando com o evangelho que está na sua frente, porque o evangelho está nos peixes, está na batatinha, está no arroz, porque é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Tudo que existe nasceu do evangelho. Jesus é o evangelho personificado, mas ele disse que o evangelho está em tudo. Tudo, na realidade, é evangelho. E aí esquecemos na hora da refeição e colocamos coisa na cabeça e ficamos com as coisas e comemos por automatismo. Então, saber comer é uma coisa e se nutrir é outra muito diferente. Porque o que garante a nutrição não é o alimento, é o que eu estou pensando na hora. é o que eu estou sentindo, é o que eu vou fazer após. Isso garante. Nesse sentido, eu posso comer o mínimo e fazer o máximo. Porque na questão 33 do livro dos Espíritos narra que tudo está em tudo. Então, eu não preciso trazer vários alimentos para uma refeição, basta um. E pode ser um copo d'água. Porque Madre e Teresa tomavam uma xícara de água por semana nos últimos 20 anos de sua vida. Era o único alimento físico que ela trazia para o corpo fora a respiração e a luz que nós estamos expostos a ela quando nós colocamos o nosso corpinho lá para absorvê-la. Então, trabalho, recuperação e renovação. Você gostaria de recuperar alguma coisa em você? do âmago do ser à parte física. Gostaria, como eu fiz, com quase 100 quilos baixar para 75 em 20 dias? Sem regime. Só mastigando mais, você já consegue isso. Então, mastigando mais, mentalizando o teu corpo. Isso está em Camille Flammarion estudando Allan Kardec que colocou a notícia na revista Espírita. Kardec na revista Espírita de 1864 no mês de fevereiro a energia do corpo se renova totalmente em dois meses. Se você tiver um belo projeto em dois meses você está com o peso que você idealizar. Agora, onde você vai usar o corpo? Isso que vai fazer a diferença. A diferença é onde você vai usar. Porque nesta obra no capítulo 11 no item 11 no item 10 a gente fica animadinho. De acordo com a tarefa a natureza vai nos dar outros corpos. A gente detona o que já está para ganhar outro. E no parágrafo seguinte ele refaz o pensamento. Porque ele não esperava às vezes outra obra para refazer. Às vezes era tão rápida a informação que aqui mesmo como se ele falasse assim vos dizia os antigos eu porém vos digo e ele narra com essas palavras para ser mais exato é preciso dizer que é o próprio espírito de acordo com a sua inteligência que vai construir que vai recuperar que vai renovar seu próprio corpo. Está aqui e no capítulo 14 está o processo inteirinho da autocura foi esta obra que salvou a minha vida que eu estava com penacova só com dois meses de vida. Mas como o energismo se renova totalmente em dois meses dava tempo mas estudando a sequência do pensamento encontrei na obra de Camille Flammarion A Morte e o Seu Mistério volume 1 que a energia se renova totalmente em alguns dias e em certas situações basta a mentalização para criar um órgão novo um corpo novo uma personalidade nova. Está afim? Eu estou. Então comece agora não precisa fechar os olhos físicos mas direcione os olhos da alma e tente imaginar o corpo que seria ideal a resistência a leveza a docilidade nos gestos qual o corpo que você queria? Comece a imaginar e os demais qual a resistência muscular? Como seria esse processo? Está imaginando? A coluna serve para que? para a gente abaixar assim? É assim que a gente usa? Quem abaixa então? Eu tenho uma coisa no chão quem que abaixa? Então quem vai abaixar eu preciso de músculos resistentes e quem vai levantar ela mantém ereta o livro está aqui é isso que eu faço ou coloco um banquinho porque o máximo que eu posso fazer é isso para não prejudicá-la é assim que fazemos normalmente e aí nós contratamos a academia o personal trailer e esquecemos por desconhecer que basta este movimento por cinco minutos o equivalente a duas horas de exercícios pesados só isso se vocês fizerem esse exercício aqui e aguentar por cinco minutos eu dou um livro para cada um que fizer isto como se estivesse sentado sem sentar mas com a mãozinha fora do corpo para não apoiar lugar nenhum ele move todos os músculos do corpo físico e eu acredito que do perispírito também os músculos mentais para a gente ficar eu sei esse até já é mais fácil mas não é tão fácil assim também certo e eu posso também desafiar você neste nós vamos ficar lá na pontinha do pé sem o cotovelo com as mãos pontinha do pé e as mãos aí nós vamos descer na câmera lenta fazendo a flexão até quase encostar no chão alguém vai ficar olhando aí depois a gente vai cada momento a gente vai levantar um pouquinho até vir na posição outra vez isso é domínio mental o corpo obedece o comando que você dá por isso que como iogue a gente chega a flutuar acontece às vezes o domínio tamanho sobre o corpo que você simplesmente levita e sai flutuando também com movimentos suaves não com aquela maluquice de certas artes marciais que você arrebenta muro parede para que? não é força física é força espiritual então para trabalhar na reconstrução na recuperação de alguma coisa em nós mesmos e na renovação eu preciso de conhecimento agora quer um curso mais perfeito do que o espiritismo nos oferta? porque ele mostra a origem o mais ínfimo ser o nascimento dele o espírito como princípio inteligente do universo a mais diminuta partícula do cosmos mas ela é a matéria prima do cosmos no evangelho ela é a vitalidade a força que gera e nutre no passe qual a energia que eu estou movendo? o que eu estou transferindo para você? estou canalizando de algum ponto? estou transferindo para você após o enriquecimento com os meus valores fluidos mas quem forma o fluido? o universo o universo cede através do psiquismo divino uma energia mas o espírito princípio inteligente do universo não é a base do fluido cósmico conforme está na questão 29 dessa obra? então se o espírito princípio inteligente do universo unindo-se em dois ou mais formou a base do fluido universal na questão 613 da mesma obra cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade de usar esse energismo vai assimilar uma porção de espíritos princípio inteligente do universo você sabia disso? os átomos do seu corpo são aglomerados de espíritos menores coisas malucas não são? parece maluquice não parece? só que está tudo na obra de Kardec e a gente pensa que o espírito saiu da origem e vai inchando até chegar a angelitude é assim? ele vai inflando para inflar tem que entrar alguma coisa não tem? algum tipo de matéria e é o que percebemos nas obras de Kardec então aqui é o espírito princípio inteligente do universo ele faz questão de frisar na questão 25A entre parênteses quando ele pergunta sobre a matéria e sobre o espírito para que não haja confusão digo eu como se ele falasse isto aqui o espírito é considerado o princípio inteligente do universo e quando ele mostra o processo de individualização a soma de muitos formando um todo na questão 76 nota de rodapé aqui eu estou falando do espírito e individualidade não mais do princípio inteligente e na obra A Gênese cada ser em a natureza desde uma molécula um embrião um inseto é uma porção desse espírito princípio inteligente sabia desta? quando você pensa Leão Denis o grande enigma você atrai para a tua mente uma porção deles grava neles a sua inteligência e eles são simples sem ciência não falam para nós que o espírito na origem é simples e ignorante? é uma energia neutra você que vai gravar nele o seu conteúdo intelectivo emotivo ou espiritual ou as três coisas a sua inteligência os teus valores emocionais e ao mesmo tempo as suas virtudes agora eles vão transformando em força de atração em amor Leão Denis e o amor não gera nutre organiza e mantém a vida agora você vai pensar e esta onda que você criou porque você criou uma forma usando o seu pensamento dirigido pela sua inteligência auxiliado pela sua imaginação você consegue pensar em alguma coisa sem conhecê-la? não então primeiro que vem o conhecimento então a qualificação da sua inteligência sabendo em que pensar agora você coloca o pensamento em ação sem a imaginação você constrói alguma coisa? não então o pensamento é uma possibilidade é a capacidade criativa segundo a inteligência e a capacidade imaginativa e agora quando você começa a imaginar um corpo com um peso ideal com a resistência com a leveza com a beleza não para parar o trânsito para que você sinta-se em paz e com o equipamento à altura do que você pretende realizar da mente à intimidade das células sem lapso de tempo a ciência investigou isso então se eu coletar o seu material genético pode ser o seu sangue e examiná-lo no laboratório se alguém colocar um filme para você ver e provocar emoções violentas daí até aqui pode estar a 600 quilômetros daqui reflete instantaneamente no material aqui que estava em você então da mente ao íntimo das células acontece sem lapso de tempo você mentalizou alguma coisa já está lá a ordem aí você quer um corpo saudável fez todo um processo de oração de mentalização porque você quer trabalhar recuperar recuperar algo às vezes que você perdeu e quer renovar a sua própria vida e aprendeu com Kardec no livro dos médios do item 126 ao 131 laboratório do mundo invisível que você pode criar os átomos quando você pensa transformá-los em alimentos ou em medicamentos alimentos ou medicamentos então agora você vai fazer um jejum porque os elementos que viciaram seu corpo e transformaram no tecido conjuntivo em células adiposas você está querendo colocá-los em ação e negando o que o está viciando mantendo o mesmismo e construindo o alimento novo o medicamento novo com o seu pensar com o seu sentir com a sua vontade conveniente dirigida convenientemente dirigida você vai enviar esse conteúdo para nutrir as suas células a respiração já nutre o teu corpo em mais de 70% agora em pensando harmoniosamente você multiplica segundo os experimentos científicos se você colocar alegria no respirar gratidão por poder respirar esperança que esse ar não seja taxado no futuro que você tenha que pagar para respirar você fortalece o seu sistema imunológico em 300 mil vezes e enriquece o ar na mesma proporção então agora você cessou está negando ao teu corpo material que o mantinha vicioso às vezes mais denso pesado não como você gostaria e está construindo um alimento de outro teor a isso chamamos de jejum intermitente na visão espiritual dos espíritos não nesse modismo que fizeram por aí e a pessoa acha que ficar sem comer hoje tal hora amanhã outra você vai sacrificar o seu corpo e não vai acontecer nada agora durante o tempo que você privou o seu corpo do alimento que o vicia você vai dar a ele alimento de qualidade altíssima com o seu reto pensar com as boas leituras com a boa música com tudo que entrar no teu corpo porque tudo que entra no nosso psiquismo é considerado alimento o que você ouve o que você vê o que você lê o que você come a quem você visita ou abraça trouxe para cá é considerado alimento e alimento é informação chegando a esta ordem no interior das selvas que você precisa reduzir o espaço geográfico você já percebeu que nos aparelhos celulares nos computadores a cada dia aumenta a potência e diminui o espaço então você não precisa expulsar nada do teu corpo você só vai renovar o povo eles vão diminuir de tamanho encurtar a distância entre os átomos conforme André Luiz e vai ficar porque nenhuma das ovelhas que o pai te confiou vai ser expulsa do seu espaço e etc está entendendo eu estou falando só para você ninguém está ouvindo por isso que você foi a escolha a palestra é só para você e fazendo isso as organelas porque a sua vontade o seu pensamento está refletindo no citoplasma de suas células Kardec foi biólogo ele foi professor de medicina ele estudou física química magnetismo a vida nas suas origens e sabia o que estava fazendo e quando grafou em suas obras o que estava falando e se o médico soubesse do valor do magnetismo das palavras que eu estou fazendo com você agora ele interage com o seu físico ou com a sua estrutura moral fazendo a reprogramação que é o que nós estamos fazendo contigo em tempo real esse conteúdo chegando lá a ordem de mudança que é um hormônio você criou um hormônio para ordenar o que você quer fazer é o seu mensageiro que representa a sua consciência e ao mesmo tempo a vitalidade força e vitalidade é o evangelho que está em você agora no interior de suas células as que aderem o seu convite se fortalecem com o novo alimento as que recusam porque quem comigo não se ajunta espalha ou entram ou saem da porta não é essa a ordem de Jesus começam a enfraquecer e as que ficaram fortinhas usam elas como alimento e a isso chamamos de desintoxicação todas as viciosas que querem manter-se no vício não aceitam a sua proposta e todas as que aceitam se fortalecem e começam triturá-las e trazer no almoço no café da manhã e desintoxicando o corpo após tantas horas que pode ser seis doze dezoito até vinte e quatro horas vai depender da sua resistência da sua proposta e eu consigo ficar até sete dias se for o caso por uma causa nobre Mahatma Gandhi não ficava sete dias sem comer para enfraquecer o corpo que não deixava ele sair para ele buscar informação em outra distância mas não faça isso sem conhecimento basta seis horas inicialmente agora após seis horas você vai trazer para o seu café da manhã banana da terra cozida batata doce inhame cozido na água onde você jogou setenta e poucos por cento dos nutrientes fora e come só aquela massa e come uma hora e meia depois que cozinhou que não tem nada mais útil ao corpo é isso que você quer fazer com o seu corpo por que que não compra uma banana menor e não precisa cortá-la ao meio porque às vezes você cozinha ela inteira e depois o que você vai fazer com o resto que não serve para nada depois de uma hora e pouco a banana ouro não daria para fazer essa coisa você pode comê-la com casca e tudo só ela ou a banana maçã de Minas Gerais que é do tamanho da ouro tem a maçãzinha bananinha desse tamanzinho mas você pode comer hoje uma banana cozida mas compre uma menor e hoje só ela em fogo mais baixo nunca na pressão você sabe que vai além dos 100 graus e destrói quase tudo que é útil do alimento mas é cômodo a gente prefere ao invés de colocar o feijão hoje lava direitinho e deixa de molho até amanhã de manhã porque vai estar molinho e depois pode cozinhá-lo até com arroz já fazer o baião de dois porque ele cozinha na mesma velocidade mas é mais cômodo colocar na pressão expulsar quase todo mundo porque é mais fácil ou depois a gente aquece no micro-ondas fica fácil um minuto só que a gente destrói 97% dos elementos transforma vários em cancerígeno e a gente é isso ainda bem que você tem então após as 6 horas você vai trazer alimento de qualidade sabendo que tudo está em tudo conforme eu falei na questão 33 então qualquer elemento que você escolher e você sabe que frutas não se mistura com outros alimentos frutas se comem em jejum então você vai priorizar uma fruta hoje uma fruta amanhã se for o caso se você você é só no café da manhã ou um agora longe das refeições até meia hora antes ou após uma hora das refeições outra de outra qualidade raramente juntas quase nenhuma combina com a outra para potencializar normalmente uma tira o efeito da outra se você comer o feijão que tem muita proteína e comer um pedaço de queijo um vai brigar com o outro e o queijo vai levar a pior porque o corpo escolhe o que é de mais fácil de gestão e o que dá mais ibope mais energias e nesse caso o feijão é de mais fácil de gestão e a potência dele acaba sendo maior do que a do queijo nesse caso quando você coloca os dois juntos ou você escolhe o frango você ainda come carne a carne bovina suína etc é tudo de uma vez o corpo vai escolher o peixe se você trouxer o resto vai ser jogado fora vai expulsá-los porque ele vai priorizar a proteína de mais fácil de gestão está mais ou menos entendido então após seis horas você vai planejar a sua alimentação para trazer todos os elementos vitalizadíssimos porque você está trabalhando para recuperar alguma coisa e para renovar o que você pretende está mais ou menos claro então após isso você vai cozinhar o seu alimento você que cozinha o seu alimento porque você que quer alguma coisa então quando você começa a cozinhar a boca começa a encher de água é os seus pensamentos são as suas emoções são os seus pensamentos e suas emoções que estão transformando em enzimas os agentes que vão orientar o alimento conforme o doutor de Pak Chopra que quando entre no seu corpo se transforme no que você pretende isso é espiritismo ou não tem nada a ver com espiritismo o espiritismo estuda a origem da vida nós estamos falando de vida isso é útil para a nossa vida isso é mediunidade claro que é porque quando você está cozinhando e pensando em alguma coisa você está canalizando fluidos enriquecendo valores nutridores do seu alimento reprogramando a sua vida e está fazendo só com você quando você faz isso conforme consta em obras póstumas você se conecta com todas as suas vivências quantas vivências você já teve Joana de Anjos narra que nós temos quase a idade do universo André Luiz pensava que nós gastarmos um bilhão e quinhentos milhões de anos para chegar do átomo primitivo aqui no humano mas Joana derrubou a tese dele ou atualizou para ser mais exato dizendo que o espírito tem quase a idade do universo está entendendo direitinho o que eu ia dizer antes de pegar essa obra eu estava falando alguma coisa desviei um pouquinho antes de você falar da origem do espírito exato você falou da comida que é importante que é a mediunidade quando você pensa você se conecta com todas as suas vivências está aqui com todos os seres dentro de um mundo com tudo que existe no planeta terra e com todos os seres em todos os mundos por isso que você pode tudo é possível aquele que crê e ama conforme está no evangelho segundo o espiritismo agora a fé precisa de uma base não precisa e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar eu acredito que isso funciona porque eu tenho certeza e só tenho certeza após a compreensão por isso que um mês e meio eu construí uma coluna nova com esse processo construí um corpo novo porque o meu estava morrendo porque eu só tomava 36 litros de refrigerante numa semana coisa pouca que dissolveu a minha estrutura óssea após 25 anos que eu deixei de tomar aí é que veio o efeito então hoje eu sei o que acrescenta o meu mundo porque eu sou um espírito imortal eu sou um médium eu posso questionar a minha consciência como Kardec nos ensina em suas obras porque ele entendeu que o espírito é o construtor do corpo e a alma é uma fração dele eu sou a alma e o meu espírito é outra coisa está na questão 455 do livro dos espíritos ali ele já começa a trabalhar isso ele afasta a alma do corpo está aqui a alma está ali o corpo e ele narra conforme está no livro dos espíritos ela olha para um lado vê o seu espírito mas ela não é o espírito? olha para o outro vê o seu corpo e quando a alma afasta do corpo vai saindo da influência do corpo e quando ela aproxima da sua consciência que é o espírito ela começa a enxergar o interior das células dos músculos já pensou que visão? e pensa que é só o Superman que tem óleo de raio-x e na Gênesis no capítulo 2 no item 27 o espírito é onipotente onisciente e onipresente em relação ao corpo ele sabe o menor movimento de uma célula porque ela existe qual a sua função como construir ou reconstruir como renovar e etc o espírito mas se eu fosse o espírito eu sabia fazer isto e quando a gente pede socorro para esse espírito conforme está em Gabriel Delany a evolução anímica a alma imortal o problema do ser do destino e da dor com León Denis o espírito pode enviar alguém que sabe consertar o que eu estraguei conforme está no problema do ser do destino e da dor o corpo estava morrendo e o espírito envia alguém que ao chegar narra eu estou assumindo porque nós no plural necessitamos desse corpo e ficou durante quatro anos consertando o corpo um outro ser que não era o ser que estava aqui que deixou estragar e é isso que eu faço quando a coisa aperta quem já assistiu Matrix dá para mandar um helicóptero um curso de pilotagem etc é assim que fazemos quando conversamos com a nossa consciência se eu estou me conectando com todas as minhas vivências não tem aí quando eu fui lagartixa que sabe fazer um rabo novo para consertar a minha perna a Salamandra sabe fazer uma perna durante uma semana uma perna novinha você sabe onde está esses arquivos porque eu sou tudo isso eu acredito que eu animei tudo isso porque está na questão 540 do livro dos espíritos que tudo cresce desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos se eu fui um animal eu fui ou animei somente você acredita que foi um cachorro? você foi e depois animou aquele corpo primeiro você foi cada átomo daquele corpo conforme está na questão 560 todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender em cada situação a presidir a estar no comando então primeiro eu sou um átomo depois sou a consciência que anima o átomo ficou mais ou menos claro? então você espírito sabe de tudo que eu estou falando e mais alguma coisa porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você e é o que eu estou fazendo está mais ou menos claro? o espiritismo nos ensina isto a origem do espírito como ele fez para chegar até aqui e como ele renovar ele transformar isto recuperar alguns arquivos através do trabalho e renovar a situação que está precária por aqui por isso que mesmo chegando a um estágio de tomar 25 doses de quase tudo tarja preta num só dia há 22 anos não tomamos remédio de espécie alguma porque descobrimos que nenhum cura coisa alguma o remédio tem a função de bloquear alguma situação que são os psicotrópicos no caso dos analgésicos entorpecer para que não sintamos a dor ela continua existindo só que entorpece os neurônios sensitivos de associação e neurônios motores eu isolo esse setor do corpo da parte perispiritual o perispírito não tem ação porque a dor na realidade está no perispírito se assim não fosse presta a sua mãozinha na cirurgia espiritual eu não afastaria o perispírito e cortaria sem sangue sem dor então quem sente dor é o perispírito e não sente localizado sente em cada partícula se eu tocar no perispírito e tiver dolorido dói daqui a totalidade conforme Kardec então quando nós usamos o analgésico nós entorpecemos o pessoal de cá que não ouve mais o comando perispiritual só que a causa continua que é uma emoção perturbada que está gerando a dor física agora se eu faço um processo de respiração consciente eu trago a natureza para dentro de mim para ajudar-me a resolver o problema porque às vezes a dor de cabeça é falta de oxigenação no cérebro porque normalmente respiramos equivocados ou equivocadamente quantas vezes você respira por minuto 14 vezes é o ideal a maioria de nós não respiramos mais do que sete vezes e quando respiramos estamos pensando coisas boas para qualificar o ar se inspirar pelas narinas há sensores sutilíssimos nas narinas que já levam o ar para o universo emocional e já pacificam as emoções a respiração pacifica as emoções isso isso dá um desconforto a gente ouvir essas coisas não dá que eu percebo pessoas preocupadíssimas com esse linguajar mas tudo isso eu aprendi no espiritismo que nesta vida eu não estudei outra coisa senão o espiritismo porque no ensino acadêmico eu só tenho o primeiro ano primário incompleto não entrou nada na minha cabeça já a medida da teoria conforme o Miramê já estava entornando agora da prática da vivência não tinha quase nada então consultando a minha própria consciência nas minhas vivências anteriores eu aprendi a consertar o que eu estava estragando porque Deus não criou doenças Jesus não adoeceu porque eu sou sofrendo e eu sou obrigado a sofrer é isso que lemos na obra o evangelho segundo o espiritismo no item 26 do capítulo 5 um espinho crava na sua mão você vai deixar você cai no poço vai morrer afogado eu sei o desconforto que eu estou causando a você porque eu estou falando ao seu espírito eu vou usar a minha inteligência para tirar o espinho que está cravado na minha carne ou para me salvar no poço que eu caí ou no lago que eu caí então as situações ocorrem em nossa vida para a gente resignar-se é o que está no capítulo 27 eu oro a Deus ele me dá paciência coragem e resignação isso é a pegadinha de Kardec porque no capítulo 5 ele fala que paciência coragem resignação são virtudes que se constroem através da vivência e aqui ele coloca para ver se a gente prestou atenção lá e isso tem várias coisas nas obras dele nesse sentido muitas coisas são absurdas não são? parecem só que tudo isso é o que eu vivo é o que funciona para que eu tenha paz e consciência à luz do dever fielmente cumprido hoje eu como dez vezes menos do que eu comia dez anos atrás e não faz falta porque a saciedade está na boca quando eu mastigo bastante e a assimilação dos nutrientes mais nobres acontece na boca através de 35 milhões de pequenas glândulas toda a vitalidade aqui após engolir o corpo não consegue absorver mais do que 5% vocês podem prestar atenção porque quase tudo que entra sai em outro formato mas sai então quando eu como o mínimo e faço o máximo no evangelho segundo o espiritismo está muito claro com Joana de Angelis que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem multiplicando cem ou mil vezes a mais se você come algo e produz bastante quanto de energia você vai ter cem ou mil vezes a mais a sua intenção então quando pensamos nestas possibilidades sabendo que o pensamento constrói a realidade que estamos pensando os sentimentos qualifica e dá vida a esse pensamento já que a inteligência a imaginação ajuda a dar a forma a sua mente o sentimento envolvido na situação o que eu intenciono vai dar vida e esta ideia esse ser vivo que eu estou criando vai transformar-se em hormônio se eu quero renovar o meu corpo e vai criar as situações para recuperar a saúde ou alguma coisa que eu queira recuperar mas só acontecerá através do trabalho da ação porque a cada pensamento eu crio um condicionamento novo que vai transformar-se num hábito que vai transformar-se num instinto e o instinto é o que conduz o nosso próprio corpo o automatismo são almas instintivas segundo Kardec que nos ajuda a governar o corpo por isso que o espírito pode sair do corpo e até certo ponto ele não morre morre no coma o corpo morre o espírito não está ali tecnicamente mas tem alguém cuidando do corpo se eu paralisar o cérebro cérebro o corpo morre ainda não porque quem leva a vitalidade para o corpo o sistema sanguíneo mas se parar o coração ele continua vivo por muito tempo e quando pensamos onde reflete o pensamento e as emoções de imediato o sistema sanguíneo o sangue ferve ou se acalma por isso que o pensamento segundo a ciência nutre ele cura mas dependendo do sentimento que eu vou qualificá-lo da minha intenção e para finalizar o nosso diálogo para não terminar após o que foi combinado mas sim antes Joana de Angelis na obra Plenitude ela tem uma receitinha e colocamos aqui porque a lição chama-se o processo de autocura e só para fundamentação do que falamos veja o que a autora coloca ideias enobrecedoras você sabe o que são ideias vários pensamentos juntos formam as ideias planos você sabe o que são planos várias ideias juntas formam os planos então ideias enobrecedoras planos de futuras ações benéficas alguém está impedido de tê-las e tê-los então qualquer um pode idealizar alguma coisa nobre e planejar alguma coisa nobre só que quando estamos fazendo isso esses dois mecanismos são portadores de energias equilibrantes que já reorganizam os complexos campos celulares reprogramando-os harmoniza-os segundo o que você está fazendo e aumenta a produtividade das suas células só ideias e planos como vamos fazer isto o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável projetando-se no tempo vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio vendo-se recuperado com o peso que você gostaria com a leveza beleza e faça como eu fiz fala sem sobrar embalagem eu quero que a pele venha junto com a diminuição da massa então eu posso tirar o paletó aqui e dar-te alzinho que não vai estar nada balançando aqui porque eu programei a pele e vim junto para que eu não tenha que fazer cirurgia porque foram 21 quilos então sobraria e não sobrou nada ficou o que precisa ficar e o segredo para dar certo e eu vou me ver recuperado sim agora assumindo responsabilidade o que você vai fazer com o corpo depois e desenvolver as atividades que você pretende com o corpo mais leve mais dinâmico porque agora você trabalhou para reconstruí-lo para recuperar o que havia perdido se for o caso e agora para renovar e finalizando de vez mesmo não poderia ser se não com essa obra já leram que está no capítulo 4 no item 24 o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito então você vai transformar esse algo físico em algo perispiritual e o perispírito vai passar por transformações sucessivas até a completa purificação que vai unir tornar-se uno com a sua consciência que é a natureza dos espíritos puros nenhuma das ovelhas que o pai te confiou se perderá elas vão sentir a partir de uma altura como Paulo de Tarso um dia sentiu falando para as demais sigam-me vós porque eu já sou igual a ele sede vós iguais a mim já não sou mais eu quem vive é o Cristo que vive em mim muita paz muito obrigado a todos